É tão difícil tu poder amar alguém e é tão difícil essa pessoa te amar ao mesmo tempo que tu ama alguém. Nesse mundo isso é muito difícil. E quando isso acontece, e quando tu toca na pessoa e tu percebe que é algo especial... E o amor é uma coisa mais pura e singela que a gente pode sentir no período. E o amor é uma coisa mais pura e singela que a gente pode sentir no período.